É mais um lá do TF, bota pra tocar aí Foi pra orim Novia sou teu fã número um Quando tu revola eu viajo no teu bumbum Toda patricinha e ainda fuma um Vixe! Ele se for, agora ela quer viajar Quer roler, quer chamar, quer beber, quer sair, quer fazer Copa e bebezinho com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se errar Pronta aqui na base, vai levar tá com o gadão Vixe, bota, 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 botadinha, botadinha Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego Nego é cabeça de gelo O TF é cabeça de gelo Tu sabe que o swing é diferente Ele se for, agora ela quer viajar, quer roler Quer chamar, quer beber, quer sair, quer fazer Copa e bebezinho com a galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se errar Então brota aqui na base, vai levar tá com o gadão Vai ser bota, 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 botadinha, botadinha Esse bicho tá desconsiderando o nego Esse bicho tá desconsiderando o nego Nego é cabeça de gelo O TF 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 é cabeça de gelo